Boa tarde a todos, tudo bem? Como estão? Estamos aqui hoje no dia 15 de agosto, 16 horas e um minuto, e hoje vamos a Guimarães Rosa, mais especificamente com No Urubu Quaquá No Pinhém, talvez o título mais complexo que eu já li aqui na Biblioteca Labô, como o título. Hoje a Biblioteca Labô número 102 e recebemos aqui nosso querido Marcos, pesquisador do grupo de Ateísmo e Apologética, vai falar sobre um conto do livro, e como sempre depois a gente abre para debates, abre para reflexões, e é uma alegria ter o Marcos aqui para discutir. Eu peguei meu grande sertão só para fazer uma cena, só para fazer uma coisa bonita aqui para eu te recepcionar. Marcos, a palavra é sua, querido. Obrigada. Muita gentileza de vossa parte. Posso? Por favor. Tá. Apesar do livro do seu Urubu Quaquá No Pinhém, o conto é cara de bronze. Acho que é um dos textos mais complexos do Guimarães Rosa, porque é um texto pensado. É um texto em que Guimarães resolve brincar com gêneros. Primeiro, a história é a mais simples possível. Um fazendeiro, vamos dizer assim, do interior de Minas, um senhor feudal, ele reúne seus vaqueiros, seleciona entre eles um de sua preferência e dá a ele uma missão filosófica. A missão do vaqueiro é ir pelo mundo, depois voltar a ele e contar das coisas do mundo. O fazendeiro, o Rosa o nomeia como Segesberto Geia, velho, mas divulgo de apelido cara de bronze. O vaqueiro que ele seleciona, dentre todos os seus vaqueiros, é o grivo. A função do grivo, então, é essa. Ele vai viajar pelos gerais, ele vai viajar pelos sertões, depois voltará ante o seu patrão e vai informar das coisas do mundo. Primeiro, quando Guimarães pensou no texto, veja que eu não estou chamando de conto, estou chamando de texto. Ele pensou em termos de estilo, é um exercício de estilo e Guimarães usa todos os gêneros textuais. Por exemplo, você começa com um conto linear, de certa forma linear, é conto, embora seja o conto que o pessoal de literatura chama de centrípeto, que é o conto que sai do exterior para o interior. Mas depois ele vai usando todos os tipos de artifício, por exemplo, o sermão, texto teatral, tem texto teatral com marcações teatrais, inclusive. O poema e, mais estranho ainda, ele usa a linguagem do roteiro cinematográfico. Então, na certa parte do livro, você vai ver marcações de luz, marcações de câmera, por exemplo, plano geral, plano médio. Então, você vê que ele fez isso propositalmente, brincando, de colocar todos os gêneros possíveis nesse texto. Que eu, mais uma vez eu digo, eu hesito às vezes em chamar de conto. O urubu coaquá no pinhém, esse título esdrúxulo do Guimarães, originalmente tinha o nome de corpo de baile. E, nas duas primeiras edições, o conto Cara de Bronze, que é o que nos interessa hoje, foi rotulado como poema. Nas edições subsequentes, isso já não mais aconteceu. Mas, então, vamos lá. Outra coisa que Guimarães fez, já falamos que ele optou por colocar todos os gêneros possíveis dentro desse texto, mas a outra coisa que Guimarães faz é criar, digamos assim, um esqueleto narrativo. Estranhamente, ele escolhe um tipo de história, vamos dizer assim, de esqueleto, para o texto, que são o ciclo arturiano, que são as lendas do rei Arthur e seus cavaleiros. Isso é claramente um decalque do ciclo arturiano, dos contos do rei Arthur. Ele já tem todos os elementos ali. Ele tem o cara de bronze, o fazendeiro que determinou ao vaqueiro grivo que fosse pelo mundo e lhe narrasse o que há no mundo, representa o rei, pode ser o rei Arthur, pode. Em certo sentido, é. Mas ele deixa bem claro que o fazendeiro, cara de bronze, ele é um entrevado, ou seja, é um aleijado, ele é incapaz de se movimentar. Ele usa esses termos mesmo. E no ciclo arturiano, existe essa imagem do rei entrevado, do rei que não pode se movimentar, que é o rei pescador. No ciclo arturiano, o rei é identificado com a terra. Então, se o rei está ruim, a terra também está ruim. A figura do vaqueiro grivo, que há a quem ele dá a missão de ver as coisas do mundo, é decalcada na figura de um cavaleiro. Não sei se alguém aqui já teve acesso, já se interessou pelo ciclo arturiano, pelos contos do rei Arthur, que é a figura do cavaleiro Galaas, ou como em inglês é Galahad, a escolha. Galahad é o cavaleiro puro, é o cavaleiro sem mácula. E é por isso que ele é escolhido pelo rei Arthur para sair na demanda, à procura do santo graal. De certo modo, também o vaqueiro grivo sai à procura do graal particular do fazendeiro cara de bronze. É fantástico esse tipo de construção, porque ela se adequa muito bem ao ambiente rural, semifeudal do interior do Brasil. Outra coisa no conto. Durante todo o decorrer do conto, você vê um violeiro cantando. Esse violeiro acontece uma parte da ação, uma quadrinha acontece uma parte da ação, mas uma quadra. Basicamente, o tema dessas quadras todas é o Buriti, aquela palmeira endêmica, invasante de rio, nos campos gerais de Minas Gerais e parte de Goiás. Eu contei no conto 30 quadras da canção do violeiro. Ela é onipresente. Outra coisa também, os vaqueiros se manifestam o tempo inteiro. Quando os vaqueiros se manifestam, eles como que vão dando cor ao local e vão delineando a personalidade do fazendeiro cara de bronze e do seu vaqueiro, do seu cavaleiro andante, que é o Grivo. Eu contei pelo menos 31 vaqueiros se manifestando no decorrer do... Vamos lá, vamos colocar conto. Outra coisa. Basicamente, o Grivo sai da fazenda, fica fora... Dá a entender que é um período de dois anos. Na volta, ele traz uma noiva. Ele deixa a noiva na casa de uma senhora perto da fazenda, se dirige imediatamente à fazenda, vai até a casa grande da fazenda, até o quarto do cara de bronze e lá ele começa a narrar, a narrar todas as coisas do mundo. O ponto de vista, eu digo, é filosófico. A noiva que o cara de bronze traz é a personagem Inhoriná. Inhoriná é uma prostituta. No livro é colocado em termos bastante diretos. Que a conheceu numa feira para onde ia no ofício de putear. A mesma personagem, Inhoriná, pode ser encontrada no romance Grande Sertão, Veredas. Nesse romance, a personagem principal, o Riobaldo, o Riobaldo Tatarana, ele conhece Inhoriná e tem uma noite de amor com ela e durante todo o livro ele não se esquece de Inhoriná. Pois bem, Inhoriná reaparece no conto Cara de Bronze e muito estranhamente, não muito estranhamente não, muito a propósito, aliás, ela representa uma outra personagem dos contos de cavalaria, dos contos do rei Arthur e outros contos. Orlando Frioso, Amadiz de Gaula, que é a virgem sonhosa, que é a noiva virgem. Todo cavaleiro, quando sai em demanda, ele precisa ter um motivo para votar, um motivo para lutar e este motivo sempre é sua dama. Sempre é a virgem sonhosa. E Roça coloca a personagem da virgem sonhosa presente nos contos de cavalaria na figura de uma prostituta. É muito engraçado que durante o decorrer do conto, Guimarães, a propósito de uma ou outra passagem, ele acrescenta notas de rodapé. Só que as notas de rodapé de rosa são das mais, assim, notáveis. Ele coloca, por exemplo, os Upanishads, o texto religioso hindu, ele coloca Platão, ele coloca a divina comédia de Dante e coloca citações de Fausto. Claro, um original, exceto nos Upanishads, que ele usa uma tradição inglesa. Mas, assim, quando pela primeira vez ele cita em Oriá, imediatamente ele cita um trecho de um canto do inferno, que é a prostituta que vai ter com César. cita também, como eu já disse, o Fausto, Platão, os Upanishads, um texto obscuro de o Filebo. É um desses livros que, para quem deseja começar a escrever, há uns de nós que tem essa ambição de escrever. Para quem desejar escrever, deve ser lido, deve ser enfrentado. Não é um texto fácil, é um texto que exige paciência, em algum momento é um texto que vai exigir a leitura sistemática, mas é um texto que ensina muito sobre a arte de escrever. É um texto em que você pode ver a mestria de Rosa. A personagem do Grivo, assim como em Oriá, também pode ser vista em outro conto de Rosa, que é Campos Gerais. Neste conto, o Grivo é um menino pobre, humilhado, por sua extrema pobreza. É um conto, hoje o livro, ele é editado sob o título Manuelzão e Miguelim. Pois bem, nesse livro, no conto onde figura Miguelim, o garotinho, aparece a figura do Grivo, menino paupérrimo, mas que tem uma visão de vida poética. Outra coisa maravilhosa no livro, a escolha do Grivo por conta do fazendeiro cara de bronze, ela é feita mediante, digamos assim, um concurso. Ele reúne todos os vaqueiros e aí começa a perguntar tolices para os vaqueiros. tolices das mais extremas, porque a ideia que dá rosa é que se você não aprender a refinada arte de ser um tolo, a refinada arte de ser infantil, você não consegue ver as coisas do mundo, você não é apto a esta missão e de todos os vaqueiros o mais inocente, o mais puro e também por extensão, por consequência, o mais infantil, o mais tolo, é o que é escolhido para a missão. Por exemplo, no final do conto existe uma nota de rodapé do Rosa que deve demandar mais ou menos umas três ou quatro folhas, que é uma parte da narrativa do Grivo ao fazendeiro ao cara de bronze. E quem lê aquilo fica extasiado. que são coisas assim, por exemplo, e das plantinhas, o que você viu? E aí ele começa, tem tal e tal plantinha, tem e tal viseja ali, medra ali, morre. E das avezinhas do campo? Aí ele começa a citar, tem o Manuelzinho da Croa, você tem a Garça, mas é uma uma série de citações, olha, é enorme, é uma sequência às vezes de 40, 50 palavras em sequência. E pequenos detalhes. E das pessoas? Tem umas senhoras velhinhas que vivem numa vila tal, lá na vereda tal, elas olham de baixo para cima e dizem coisas e chamam de meu filho. São os pequeninos detalhes. Esses pequeninos detalhes, essa coisa poética é que dá a dimensão filosófica da busca do grivo. Cara de bronze não quer o relatório. Cara de bronze quer o relatório mítico. Ele quer o relatório delicado, suave, sensível. eu não vou dizer que o texto é um dos menos conhecidos, não é. Mas é um dos textos menos citados que eu já vi de Rosa, que é o cara de bronze, até por a sua complexidade. Para quem se interessa mais pelo texto em si, eu posso recomendar Benedito Nunes. Benedito Nunes acho que é um dos maiores, ou foi um dos maiores uma vez que faleceu, especialistas em rosa aqui na na terra Brasília e ele tem um um copioso estudo sobre o conto Cara de bronze pode ser encontrado no livro A Rosa, o que é de rosa. E é maravilhoso. Ele também pensa no conto como um decalque do ciclo arteriano, do ciclo arturiano, dos contos do Graal. Vejam que eu comecei a ler o livro pela primeira vez, de repente onde você tem um conto, um gênero que você pode considerar como conto, ele começa com cinema, luz, plano em geral médio, entram dois vaqueiros, a descrição toda, pula depois para uma cação teatral, pula depois para o poema puro e simples, no meio do livro você vê novamente um quase conto, mas aí já seria um conto centrífugo, das pequeninas coisas ele vai se alongando e as descrições é incrível isso em rosa, ele consegue descrever a paisagem dos gerais a paisagem agreste a partir de pequenos detalhes o mínimo do mínimo do mínimo isso se pode ver inclusive em contos dele como por exemplo Mano Melzon e Miguelim que ele começa a descrever uma fazenda descrevendo os cristais de rocha num riachinho que corta a fazenda e quando ele fala do gado no curral ele fala acho que é uma das melhores descrições que eu já vi que é e os ebus em seus cercados batendo suas imensas cartilagens é uma coisa fantástica sensorial eu diria que esse conto cara de bronze é onde rosa mais se aproxima do projeto criativo de outro escritor que é o James Joyce que quando se propôs ao Ulisses quando concebeu o Ulisses pensou em termos de gênero literário e de construção sistemática de um enredo André eu não sei se eu já falei bastante você decida A biblioteca Alabor é sua meu querido se você quiser falar mais alguns minutos você tem senão sempre temos questões você que manda não há muito o que falar a pessoa terá que ler é mais assim leia pelo amor de Deus se você quer escrever eu acho Marcos conforme você vai falando também eu sou super suspeita para falar de Guimarães Rosa porque não exatamente sobre os contos mas sobre Grande Sertão que eu já falei aqui algumas vezes que é um dos livros da minha vida se a gente pode chamar porque eu acho meio tonto falar até posso começar com essa pergunta para você porque às vezes quando a gente chama alguém para fazer a biblioteca Alabor às vezes a pessoa acha que vai falar sobre o livro da vida dela o que eu acho meio tonto porque a gente não tem um livro da vida eu acho que se você me perguntar qual livro favorito que você leu gente não tem livro favorito que eu li sei lá tem 40 tem 50 tem alguns que tem mais uma época propícia outros eu gostei quando eu tinha 20 anos outros eu gostei quando eu tinha 40 e assim por diante então aí que eu vou começar por isso essa escolha tua do Guimarães ela veio por quê? eu penso igual a você eu não tenho livros da minha vida até porque eu acho uma traição verdade eu também eu tenho admiração muito pela mestria de quem escreve eu tenho admiração pela carpintaria e daí você pode colocar Joyce você pode colocar Ariano Suassuna que também é alguém bastante consciente dos gêneros da carpintaria e o nosso Rosa você disse que ama o Grande Sertão eu comecei Rosa pelo Grande Sertão aliás não comecei Rosa pelo Grande Sertão eu comecei por um artigo no estado de São Paulo já era sim há uns séculos na época que o mundo ainda era jovem estávamos assim em outros tempos petizes eu lembro que foi um artigo sobre um trechinho do Guimarães e foi o que bastou para eu comprar o livro que eu demorei 20 anos é que nem o Joyce você lê o Ulisses a vida inteira eu demorei o Ulisses para começar a ler com verdade por 5 anos depois de comprar o livro no caso do Guimarães eu não consegui nunca ler o Ulisses até o final Ulisses é uma aventura é como Guimarães tem que começar uma hora se bem que hoje em dia nós temos sorte no Brasil nós temos 3 traduções de Ulisses e temos um estudo do Caetano Galindo que vale a pena se bem que eu consideraria ler antes o Ulisses depois enfrentar o Caetano Galindo no caso do Rosa nós temos o Benedito Nunes que é um grande comentador mas não não tem o livro preferido e você tem razão tem livros que eu li aos 10 anos que provavelmente eu vou reler se tiver um exemplo bobo você deve lembrar tinha uma coleção na Ática que era a coleção Vagalume Vagalume claro quem de nós não frequentou a coleção Vagalume claro tinha um conto chamado Coração de Onça o Félio Narbal Fontes que é a coisa mais infantil de vez em quando eu estou pegando para reler jura? eu tenho saudade do escaravelho do diabo este eu tenho tanta saudade que eu decorei o nome dos malditos escaravelhos em latim mentira gente vocês veem que a gente tem um papo aqui você vê que assim o pessoal está falando boa tarde bem vindo o Mantovani está fazendo pergunta não estou nem prestando atenção porque eu estou aqui com o Marco lembrando da questão Vagalume mas é sensacional eu acho que eu vou comprar o escaravelho do diabo qualquer hora de novo vale a pena e veja lá o hipofenenos toxicodendri o antofago sagitário e no final o ignicórnios diabólicos gente que coisa sensacional antes de eu passar para a pergunta do Mantovani você falou da questão do Caetano Galindo falando sobre Ulisses e guiando a pergunta eu já discuti isso com várias pessoas quando a gente fala de Guimarães Rosa você acha que tanto esse livro de contos como Manuel Zão e Miguelim quanto Grande Sertão você acha que a gente pode eu não vou falar minha opinião antes mas depois eu falo você acha que a gente pode pegar o livro simplesmente em qualquer idade abrir e ler ou você acha que a gente precisa ter como se fosse um tutor um professor nos encaminhando nessa leitura porque eu acho que é muito diferente os autores que a gente passa aqui na Biblioteca Laboa e quem a gente encontra na vida cada um tem um jeito não é o não o correto porque eu não estou aqui para falar sobre isso de ser lido ou não mas para para ele não ser descartado logo de cara eu lembro que o pessoal que lê muito e o que nós conhecemos até aí que tem até produção literária eles não tem esse tipo de plurido não eles sempre todos eles disseram eu criança peguei o livro sem qualquer tipo de pré-estudo ou de prevenção é muito comum o pai ter uma biblioteca em algumas famílias na minha não é bem o caso e a criança vai e vai lendo ou seja ela vai ter que reler depois eu acho que a magia não está muito aí não a magia está em um outro trecho do livro que você vai lendo de que você se encanta sabe eu acho que o livro é feitiçaria perfeito verdade o Mantovani faz uma pergunta eu queria responder mas não vou responder porque quem está fazendo a biblioteca é você que é o seguinte Guimarães Rosa é um autor muito fino em suas análises você acha que através da literatura é possível perceber algo que escapa a filosofia ou o trabalho das duas é o mesmo não eu acho que sim através da literatura aliás como através de qualquer arte você vai chegar à filosofia porque veja o Rosa por exemplo é um sujeito que quando vai começar o Manuazão em Miguelinho ele primeiro cita Plotino pra mim eu já acho isso ele não sabe brincar vai citar Plotino não quer saber já entra com o pé no peito gente é assim e ele cita um místico do século 12 13 não 12 um belga chamado Jan Riesbrück que eu só fui descobrir depois ou seja ele não sabia brincar outra Rosa era o sujeito que era autodidata em 12 línguas há um vídeo dele no Youtube disponível em que ele é entrevistado por uma emissora alemã na ocasião do lançamento do grande sertão Veredas e é fantástico você tem um entrevistador você tem um tradutor tradutor de inglês português mas é estranho porque o entrevistador pergunta ele em alemão o tradutor não traduz Rosa responde em português e aí sim o tradutor traduz em alemão pro entrevistador ou seja Rosa entendia perfeitamente o que ele não tem talvez não tivesse é aquela fluência fluência todos nós que tínhamos que ler em outras línguas nós sabemos que existem níveis de fluência claro primeiramente nós lemos falar escrever já é um outro patamar e às vezes você nem precisa então tem isso mas o Rosa é um animal concordo com a Montovani você vai ter questões na literatura não é que escapa uma filosofia é que são afetas a filosofia eu acho que se a gente não lê eu não tenho formação em filosofia como vocês mas obviamente para para os estudos a gente né para o mestrado para o doutorado teve que estudar mas Marcos eu acho que quem não lê ficção perde muita coisa quem não lê a literatura não estou dizendo só do seu próprio país mas a literatura os clássicos vamos colocar entre aspas que essa é uma outra pergunta que eu queria fazer para você perde para tudo na nossa área de humanas então você a filosofia o seu pensar filosófico perde tudo perde se você não lê ficção e se você pintar também né e se você compor e se você cantar se você não lê eu acho que é uma parte maravilhosa do humano você perdeu eu também acho também acho você acha que eu vou voltar no que você falou do começo que você chama o conto de texto pela razão de ter vários gêneros ali que ele fala de cinema ele escreve como cinema como poesia e isso e isso tem uma questão que pode facilitar ou dificultar a leitura do texto o que você acha vamos dizer assim se você realmente não está começando a ler acontece e às vezes quando a gente começa a ler a gente acha que o único texto a que nós devemos ter acesso ou que de nosso desejo é o livro é o conto o romance o poema ao passo que quando você começa realmente depois de alguns anos de estrada você percebe que não você tem que ler sim peça teatral e tem que ler o roteiro do filme eu acho que para quem não tiver assim o traquejo é uma indicação tá e é um treinamento para quem tem o traquejo para quem não vai ficar só vendo a peça de Shakespeare mas vai querer ler o texto na vacação teatral vai ser uma coisa familiar você vai causa estranhamento só no começo pela ousadia você pular de um gênero para o outro mas basicamente voltando a Clarice Lispector ela dizia sempre gênero não me pega mais mas você vê que para pegar esse jeito por exemplo eu eu Andréia pessoalmente tenho uma super dificuldade para ler teatro e roteiro é uma coisa que eu não faço quase porque eu acho complexo demais eu estudava muito na faculdade mas para mim eu acho que talvez falte essa essa disposição e esse treino entendeu eu acho que isso vai melhorar quando você começar a fazer uma coisa você Andréia quando você se dispuser a escrever um texto teatral eu acho que nunca eu acho que não mesmo com treinamento e mesmo com treinamento você escrever um roteiro cinematográfico claro você vai ter que pegar um manualzinho para pegar o linguajar técnico os planos aquela coisa bonita de plonger contra plonger mas isso aí é só a parte técnica mas para mim é um exercício muito bom escrever roteiro eu não quero fazer o super roteiro eu sei que eu tenho limitações claro não é isso e também a marcação teatral sei que eu vou ter limitações no texto teatral quando você começa a escrever você começa a montar a cena mental daí que vem o prazer tá entendi entendi eu quero falar das descrições do Guimarães Rosa quando você estava falando em Oriná duas coisas eu quero falar primeiro antes das descrições dessa brincadeira que ele faz de colocar um personagem ou uma personagem em outro conto em outro livro e isso é muito delicado e não é todo mundo que percebe isso o que você acha desse artifício eu acho maravilhoso porque chama o leitor você fala conheço essa pessoa já conheço esse cara aí conheço essa mulher aí é muito interessante isso e outra que ele vê é como se você fosse um como se fosse um sólido você vai vendo partes uma aresta aqui outra aresta ali você vê uma inoriar com o Riobaldo ela é a prostituta de aluguel ele vai à casa dela já a inoriar que noiva com um grivo ela já se transmuta ela é a virgem sonhosa ela é a noiva virgem aquela que dá razão à busca do cavaleiro é aquela que eu chamo de minha dama o Ezra Pound ele tem um poema muito lindo chamado The Al A Chant for Transmutators of Medals canto para a transmutação dos metais e ele faz o conto todo o tema é alquimia mas o conto todo ele vai ele vai fazendo a mesma evocação me downs me downs me downs me downs é provençal é uma contração para a minha donzela você não pode falar do medievo você não pode falar da alquimia sem que você tenha a donzela Cântico dos Cânticos o que é Cântico dos Cânticos Cântico dos Cânticos uma pequena beleza sim e cada personagem eu acho que isso é maravilhoso você cada vez que você vê cada vez que você entende eles são como somos nós multifacetados quer dizer é aquilo que você falou ela é uma coisa em Grande Sertão ela é outra coisa para o cara de bronze enfim são e isso é a vida no caso no caso isso é a vida ou mais próximo como nós podemos chegar dela é verdade é verdade e quando você fala dela que ele descreve e como ele descreve ofício de putear maravilhoso eu lembrei bom enfim é uma das discussões mais interessantes das descrições de como o Guimarães Rosa descreve como é que a gente conhece as personagens e tem a questão no Grande Sertão que aí eu queria trazer para você que é a questão do Diabo que é uma personagem fundamental é onipresente é onipresente na obra inteira mas o que é muito interessante é a maneira as palavras que ele usa durante o livro inteiro as mais de 500 páginas para falar do Diabo e eu peguei a minha edição que é uma edição essa aqui ela é ela acho que do final da década de 80 essa minha edição é de 88 porque o meu livro eu li em 91 94 desculpa e ele fala assim do Diabo Marcos eu queria ler para você ele fala assim mas então ah então mas tem o outro com maiúscula e aí ele começa assim a figura o morcegão o cramulhão o debo o carocho do pé de pato o mal encarado aquele o que não existe que não existe que não que não é o que minha alma soletra o Pedro Botelho e tudo que ele traz assim né o grão se diz o grão tinhoso e o cão miúdo e aí se você pegar todos os sinônimos que ele usa durante o Grande Sertão você vai ficar aí preencher folhas e folhas isso nos prestar atenção nesses detalhes do Rosa eu acho que é fundamental para a gente entender a literatura como é que ele faz isso no conto ele outro ele coloca às vezes ele está fazendo uma descrição dessas e ele coloca uma palavra erudita no meio que nos confunde eu acho que esse trecho é um dos que eu mais gosto também que é essa essa soberba descrição em que ele não economiza termos né e em outras partes do livro ele começa falando né vira um mote do livro né o diabo na rua no meio do redemundo no meio do redemundo é como se ele estivesse construindo na verdade uma roupa de mamulengo você já viu roupa de lembra daquele aquele rapaz que vivia no hospício a Nilce Silveira eu acho que ele era diretor do hospício que ele fazia boneco fantoche fantoche e roupa esqueci o nome dele não vou lembrar agora não lembro e roupa de mamulengo a roupa do é cheia de espelhinhos né de brilhos sim quando ele está descrevendo esses diversos sinônimos para o diabo são os brilhos da roupa dele porque o diabo mesmo ele está lá dentro tanto que a primeira palavra a primeira expressão que ele usa é o outro é a sombra a sombra é o doutor Fausto né é verdade eu acho e eu quero voltar ao que eu falei o Mantovani aqui estamos no aguardo da peça da Andréa está muito engraçadinho viu Mantovani vocês dois vocês podem parar que não vai ter peça nenhuma no máximo a gente escreve artigo pesquisa é isso não temos não discordo de você não temos criatividade não temos criatividade discordo de você você deveria experimentar o gênero mesmo que fosse para você ah sim claro faça o seu blog o seu o seu vamos dizer assim repositório pessoal sem pretensões e você vai ver que você tem muito mais coisa dentro do que você imagina e vai florescer está virando uma sessão de terapia para para Marcos vou voltar para cá vou voltar para cá na minha época de ensino médio colegial enfim e tal a gente tinha que ler alguns livros e ainda tem para vestibular quando a gente apresenta vestibular e não sei o que não sei o que e eu lembro que tinha eu não lembro exatamente qual livro na época né gente porque faz mais de 30 anos no caso que a gente quer que lê do Guimarães Rosa e é claro que 90% da classe na época odiava isso odiava e eu acho que se a Andréia de 17 anos não tivesse sido guiada para ler Grande Sertão porque aí quando eu estava fazendo letras outra coisa talvez eu não teria essa impressão você acha que isso ainda para os jovens ainda isso é um obstáculo essa coisa de clássico que ainda não se tem idade para ler a gente começou a falar disso mas eu queria retomar eu tenho um filho de 22 anos e fui criado com aquela coisa de você ler sabe na infância ler o saci ele deixou bem claro para mim não vou fazer o que você faz não vou ler como você lê no entanto ele tem uma cultura geral alguém que vai reconhecer Shakespeare vai reconhecer o filme clássico mas como ele diz o modo que eu procuro é outro eu acho que essa geração mais jovem tem um modo de procura que é outro veja bem eu não estou dizendo que todos chegarão a vamos dizer assim ter um domínio expressivo de sua cultura eu estou dizendo o seguinte na nossa geração em todas as gerações a porcentagem dos que leem olha se for 1% é muito porque os que dizem que leem e vamos dizer que leiam vamos dizer 10% isso aí é o bacharel gente isso é o pequeno letrado isso é o advogado isso é o sabe ele não lê na verdade tá é aquela coisa assim é o é o escritor de poemas de jornal de classe eu estou sendo cruel mas é verdade e você vai ter só uma porcentagem mínima na espécie humana que lê eu digo espécie humana eu tenho certeza que se você for para o Japão se você pensar em termos de qualquer país europeu somente uma porcentagem mínima mínima vai ler e tem que ser assim então vamos dizer assim depende muito de quem te cria depende muito do teu pai depende muito de tua mãe mas depende também dos circunstantes então eu creio que você é o que é por conta de um pai de uma mãe ou de circunstantes os professores também mas ele veja bem eles vêm mais tarde na vida sim ao passo que então a minha filha se recusa terminantemente a pegar o livro clássico mas é uma pessoa que se você falar para ele de sonho de uma noite de verão ele vai saber quem é vou citar mais uma coisa minha esposa ela fez a pós-graduação em teoria da linguagem estudos de linguagem o tema dela foi sabe aquela história em quadrinhos Sandman? claro isso foi o tema dela maravilhoso e esses dias nós estamos vendo em família Sandman e meu filho entende as referências entende que está Shakespeare sentado numa mesa que tem Sholster sentado em outra mesa então vamos dizer assim chegar a esse a esse 1% que tem um domínio elevado da sua de seu próprio de sua própria cultura isso é comum isso é espécie humana é 1% não espero mais que isso verdade mas a gente tem que fazer o nosso papel que a gente sei lá nos grupos e nas discussões como pais e aqui na biblioteca alabou exatamente você tem que insistir nisso enfim mas eu continuo achando e essa é uma pergunta para a gente refletir e para se alguém quiser responder mas eu tenho sempre a seguinte dúvida eu não acho honestamente não acho que grande porque assim às vezes quando a pessoa tem o livro que ela ama seja Grande Setão Vereda seja Sonho de Uma Lua de Verão como você falou enfim a peça seja sei lá O Apanhador no Campo de Santeio seja Memórias Póximas de Brascubas ela acha que todo mundo tem que ler e todo mundo tem que amar e não tem né e não tem e é isso que eu acho eu acho quando as pessoas falam assim mas você acha que todo mundo tem que ler Gran Setão Vereda e Guimarães Rojas não eu não acho não peraí se vai ser um sofrimento para você é como receitar remédio óleo de figo de bacalhá olha aproveita eu nunca tinha pensado nisso mas eu acho que é isso porque ou as vezes quando alguém me fala André você tem que ler esse livro as vezes de filosofia ou alguma coisa que vai mudar a sua vida não, eu não quero gente não, eu tô afim e não mudará né porque você já tá com uma vontade tem um autor acho que é Alberto Mangueira não sei como é que se pronuncia o nome dele aquele Alberto Mangueira sim você conhece? conheço tô com os dois eu olhei pra trás com aquelas bem loucas porque eu tô com os dois livros dele aqui pra ler eu tô olhando pra trás que a pessoa tá aqui minha mulher adora o autor ela tem todos né e ele tem um livro dele que ele fala que você não é obrigado a ler nada e ele fala que ele fala que essa coisa de você ser obrigado a ler é uma doença chamada Bovara é Madame Bovary sabe é Bovary mesmo é Pose você é formado em que mesmo? ah, eu sou formado em Pose não é por aí também acho que não ou há prazer ou não há eu gosto de ler Suassuna tem um prazer e gosto e sou muito assim escravo do texto né aquela coisa de começar o livro bem começado o Romance da Péia do Reino ele começa essa raça piolhenta dos homens eu acho maravilhoso e se a gente não e você termina a Anabela tá falando que tá concordando com a gente obrigada Anabela também acho que não tem que ler nada você é daqueles agora a gente a gente tá num papo aqui tá gente quem quiser pode falar você acha você para livro no meio porque eu também tenho amigos que nunca desistem de livro tipo é um masoquismo até a última linha se eu comecei eu tenho que acabar isso eu paro livro no meio eu leio sete livros ao mesmo tempo alguns eu vou esquecer eu volto ali depois e vou ler aquele livro novamente eu não tenho respeito por esses tipos de disciplina não eu paro mesmo no meio e se o autor for muito chato aí eu atraiçoo ele porque eu sou um tremendo chifrador de autor eu vou lá no final eu não isso eu não faço não eu não consigo eu paro no meio e não volto nunca mais é que tem autor que é tão assim metido tão arrogante e você não vê tanta substância nele que você vai até o final e eu tenho uma relação eu já falei isso para o Antovani eu tenho uma relação com esse negócio de escrever porque quando eu era jovem vocês não vão lembrar que vocês são petizes mas havia um mercado para livro falsificado sabia em São Paulo? eu acredito nisso acredito você escrevia livrinhos babacas geralmente a editora e a gráfica era a mesma coisa e ficava no Ipiranga inclusive está entregando já o coitado está entregando aqui o crime e você fingia você colocava um sobrenome um nome e sobrenome em inglês e estava lá você escrevendo seu livro de espionagem o cara pagava para o Lauda sensacional eu chamo esse tipo de linguagem que você chamou eu chamo de linguagem presunçosa eu não gosto quem brinca com você e que é presunçoso e que subestima sua inteligência no sentido de te levar para um choro te levar para uma coisa e ficar absolutamente falsificado na minha cabeça eu odeio esse tipo de texto e não só livro mas assim pessoas que escrevem dessa maneira até em post de Facebook legenda eu acho isso o fim da picada esse texto presunçoso porque jamais a linguagem formal precisa ser presunçosa quer dizer é uma coisa e parece que brinca com você e eu acho que isso não é a questão o Mantovani está falando aqui o negócio é ler uns oito ao mesmo tempo quando estiver de saco cheio de um lê o outro vai alternando sem abandonar ele já é do tímido sem abandono é disciplina do sábio mas eu não consigo também não também não o Mantovani também é um problema o Mantovani é um cavaleiro às direitas é muito sério o Mantovani é sério o Mantovani é sério eu já te convido Marcos para você escrever um artigo falando de literatura para o Aflates eu acho que a gente precisa dessas reflexões por escrito porque a gente tem o nosso blog o blog o nosso portal nem é blog o nosso portal exatamente para escrever textos ensaísticos para falar também de literatura e eu acho que como a gente não tem um grupo específico para falar disso a gente tem nosso clube do livro enfim a gente tem iniciativas porque toda hora a gente está falando de literatura no caso a gente não tem um grupo só específico de teoria literária e nem é essa nossa ideia aqui no Labô eu acho que a gente precisa mais de ensaios e reflexões curtas a respeito disso do que a gente está falando do poder da linguagem do poder do ofício como você diz e disso tudo então eu te agradeço demais Marcos por esse bate-papo claro que eu dei essa última chamada ao vivo que fica gravado centenas de pessoas vão ver que você vai ser obrigada a escrever mas é uma coisa assim que ninguém percebeu ninguém percebeu eu te agradeço demais pelo bate-papo de hoje obrigado a você pela gentileza obrigada gente até semana que vem um beijo tchau tchau até logo tchau